Música Fala galera, beleza? Então galera, é o seguinte mano, hoje que vai trazer um vídeo aqui pra vocês Do Skywars, eu com o meu primeiro kit aqui no Skyminigames Que é o kit de vida essa, vocês tão vendo como que é esse kit Eu acredito que é legal assim, não é aquela coisa né, mas dá pro gasto E mano galera, ó, 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 amanhã Uma hora da tarde vai ter live sim Se esse vídeo tiver muito like Então galera, eu queria muito pedir pra vocês a seguinte coisa Ó, dá like, comenta Pão de forma e manda o canal Pra algum amigo e me manda uma print No Twitter, beleza? Vamos lá, pinta lá no Twitter Que você mandou o canal pra um amigo E eu vou tá tentando umas lá pra vocês na live ou no próximo vídeo, beleza? Então é isso aí, baratas partidas E galera, na moral, na moral Manda o canal pra 40 mil amigos, tá bom? É nóis, oba! Yo galera, tamo aqui na partida e é o seguinte Peguei aqui o kit já, vamos ver se ele é bom E, é galera, não esquece que amanhã vai ter Live no canal, e se vocês puderem mandar o canal Pra algum amiguinho divulgando, tipo, o canal Mandando esse vídeo, fala pra ele comentar pra onde for Mas é muito bom, ó o bobão da Flash ali, ó, vai Errou, bobão da Flash, é tudo ruim galera Fica a dica aí O bobão da Flash sempre é ruim Ó, quer ver? Eu vou matar esse bobão da Flash, ele me irritou Eita, o bobão da Flash é rushando galera Disney, né galera? Bobão da Flash me matando o PVP Oi amigo, vamos testar essa maçã da vida extra? Ah, ela não recupera coisa extra Beleza, eu precisava aqui, tipo, ela me dar alguma coisa especial, sei lá Por causa que é do kit, mas não, pelo jeito é só uma maçã normal, né? Fazer o quê? Triste, né? Eu esperava mais do kit Mas pelo menos a gente já sabe do que esse kit é, mano Ok, salve pra você Bruno Espero ser tirado sua print Bruno legal, mano, é nóis aí, mano Bom, vamos aqui pro meio Entrar nos PVP aqui Será que tem alguma coisa aqui? Nossa Uou, flor da vida Nossa, valeu muito a pena, mano Isso menino, vai Tenta me irritar a vontade Eu tenho flor da vida Eu subi aqui só pra ele parar de mexer o saco Tá bom, pronto Menino chato Não vai ficar aqui Vem, 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 vem Eu já tampei tudo Pronto, isso Ok, vamos colocar nossa armadura P4, P2 Mano, o cara tá me focando Não, ele insiste em morrer pra mim Ele literalmente insiste em morrer pra mim Tá bom, se ele prefere assim Pronto, boa GG Ah, o moleque me focou porque me focou Mas né, fazer o quê? Acontece, né, galera Beleza Bora pra próxima partida E é nóis, galera E oba GG, né Ok, galera Tamo aqui na partida de novo Vamos já pegar nosso kit Vamos tentar usar a maçã um pouco depois Pra ver no que dá, né, galera Porque eu não sei Vai que ela tem alguma utilidade Que a gente não descobriu ainda Porque até agora Eu sou zela numa hora que nem Não mudou nada na minha partida Então vamos jogar com mais sabedoria É, a gente tem tudo legal de falar E tomara que não tenha nenhum Bombão da flecha Não tem Vamos tentar ruxar pro meio direto A gente não ruxa pro meio direto geralmente, né Vamos fazer isso aqui Pra dar uma variadinha Bora Ó, cadê? Bota o bloco aqui Vem pra cá Calma, vou pegar só esse bowl Depois eu vou... Como que fala? Me equipar Tirar a armadura toda Ih, a gente não tem coisa boa não aqui Vamos pegar mais bowl Vamos pegar mais bowl A gente só toca e tem ruim, cara Nossa Já vamos mandar o papo Um pirulito pão doce Nos casos Vocês são legal, né, mano? Não, 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 não Cadê, ó? P4 P4 Sharp 1 Sharp 2 Cadê? A gente tem que pegar um peitoral Nossa, nossa Peitoral é horrível, galera Crebo Cadê? Ah, agora sim E aí, carinha Suave, mano? Como você tá, mano? Tá pronto pra morrer já? Só o capacetinho Que ainda é P4 mesmo? Ah, agora é Esse menino tá aqui do meu lado, galera Eles vão tirar a print Vamos salvar pra todo mundo, mano É nice Pela print Cadê? Salve pro Minecraft Salve pro Johnny, mano Tira a print É pra tirar, mano É nice Vem cá Aparecendo um vídeo que todo mundo Deixa eu tirar Mandar um dab aqui pra print É, galera Mas um dab Cadê? Lembrando que amanhã tem live stream Às uma hora, hein, galera Bom Acho que já Ele pediu pra matar ele Tá bom Vou matar ele aqui Então, salve pra você Johnny, é nice E o outro menino Vai deixar eu matar ele Ou ele vai querer PVP Será? PVP? Ou não? É um PVP Tá bom Ele falou, vamos PVP Eita, caraca Calma Um, dois, três Nossa, eu errei Deu, galera Puts Será que eu sobrevivo? O menino tá rindo no chat Ele tá rindo no chat Ah não, tá na hora da vingança Vem Já tira o print com você outro menino Calma aí, só mata ele Você não vai usar esse daqui, não Você não deu risada na minha morte? Aí, ó Mas eu não vou rir, não O baguio aqui é diferente, mano Mano, a gente nem usou a maçã do kit no final Tomou um PVP aqui com o menino A gente nem acabou usando Ah, vamos usar aqui Então eu vou dar uma maçã aqui pra ele Toma uma maçã E eu vou usar só essa maçã também Aí, boa Agora os dois comem uma maçã E bora PVP, vai É, isso aí, né, galera Será que rola papo nele? Será que rola papo nele? Vai, tá bom Papo 1 Pirulito Pão doce Papo 1 Pirulito Pão doce Papo 1 Pirulito Pão doce Ô, não foi? Então vai ser só pão de forma Quer ver, ó Vem cá 1, 2, 3 E pão de forma Foi? Não Pão de forma Aí, foi, galera Uma hora vai, uma hora vai, né Vou ter que parar com isso Mas, galera Mano Ele é lixo KKK O menino morreu pra mim Não gostou Mas é isso aí, galera Beleza, galera Tamo aqui na partida E, galera Eu dei um tempinho de uma partida pra outra Porque aconteceu de aparecer hack e tal Você sabe que eu não gosto muito de hack e tal Deu uma paradinha E, mano Se você me encontrar aqui no Sky Minigames Eu queria pedir uma coisa, mano É, fala pra onde ir formando o chat Sei lá Fala comigo Eu adoro responder vocês Tipo, eu não respondo todo mundo, né Mas eu tento responder Então é isso aí, mano Vai que você ganha um salve Você consegue acabar jogando comigo Vai que você quer, né Não sei, né, né, né Nunca se sabe, né, mano Vai que, né Vai que, né Vai que, né Mas bora pro medo dessa vez Em vez de matar os carinhas Eu quero pegar uns itens e ficar top, galera Vamos ficar top Será que dá pra quebrar o baú? Eu nunca tentei Vamos lá, vamos lá Se der eu vou ficar muito feliz Dá Nossa Pena que não vem machado, hein Pensa kit machado, mano Que da hora é ser É, ser da hora Cadê? Eu preciso de um peitoral P4 Cadê? Capacete P4 Não tem Vamos quebrar os baús Vamos quebrar tudo, vai Então os baús não dá Ah, é porque os baús não dão refil, né Por isso que dá pra fazer isso Tá, meu inventário tá cheio, galera Deixa eu deixar a massa do kit aqui do cantinho Pegar a Sharpness 3 aqui Cadê o capacete P4? Não tem nenhum, galera Sério Cadê, cadê, ó Mas a botinha vai ter P4, né Eu falei Cadê esse? Se esse menino vir aqui Eu vou matar ele Você quer mesmo? Foi o que eu pensei Tá cheio do que aí O cara me mata tudo, tudo, galera Tá, vai Tira a print aqui, vai Vocês viram que eu sou Você quer atrapalhar minha print? Vai atrapalhar Vai atrapalhar, amor Vem, vem Você vai ter que deixar meu inscrito ser feliz Não, não Agora você vai correr Você vai correr lá pra outra partida Vai, que eu vou te matar agora Não sou de focar ninguém Mas você Eu vou focar Cadê? Vem E aí, neném Suave? Nossa, olha só, mano Vou usar o papum nele Vai lá 3, 2, 1 Papum Cadê ele? Pirulito Pão doce Galera Nunca falha Nunca falha Nunca falha Ou melhor Ou melhor O proibido em mais de 47 países E aí, esse que é o manique de a print? E aí, suave? Tirar a print Mano Cara, mano Ninguém mexe com o inscrito meu, mano O inscrito meu tem que tirar a print Pão de forma, pão de forma Será que ele quer pvp? O que será que ele quer? Acho que ele quer pvp, né? Ah, ele ficou feliz da print Então sei lá, já tá bom pra mim isso Cadê? Beleza Ué, não perdi meu coração nesse pvp? Como assim, mano? Tinha um cara aqui, não tinha? Eu vi um cara por aqui, ó Vamos ver Se não, tomara que eu perca mais de um coração nesse pvp, né? Porque, meu Deus Cadê? Necessito dificuldades Ué, cadê? Eu tenho a bússola, não tenho? Tenho Cadê? Essa risada, cadê? Foi muito estranha Ah, eu tô pondo em forma Cadê? Galera, ó Vou mostrar pra ele Que se você tacar uma galinha na parede Ela racha o bico Entendeu? Cacacá de risada Parei, desculpa É, vamos lá Será que ele tá falando alguma coisa? Não sei Hum, eu não sei qual é o nick dele Sei lá, vamos pra ilha dele Essa ilha aqui Ué, cadê ele? Tá falando que tá aqui Ah É um bobão da flecha Mentira que é um bobão da flecha Mentira que é um bobão da flecha, galera E é um bobão da flecha hack, acho Não sei, mas vou matar ele Vai O pior é que ele tentou muito me matar Ai, dá dó desses bobões da flecha Mano, o cara tava camperando a ilha dele Brincando de bobão da flecha Ah, dá dó, mano Dá dó, dá dó De bobão da flecha eu só tenho dó, mano Enfim Cadê? Eu vou pro último cara Ué, tá apontando aqui pro meio? Ué Cadê ele? O jogo tá falando pra vir pra cá Mas o menino não tava aqui Ué Ué Cadê? Ah, aqui ó Ele quer print Opa Vamos dar vitória pra ele? Vamos Cadê? Minecraft Salve, mano Obrigado por acompanhar o canal, mano Até te feriu o print Cadê? Eu vou dar vitória pra ele, mano Cadê? Me mata depois que tirar a print Fala aqui pra ele Pode pegar a vitória aí, mano Porque eu já tenho meu kit, né? Nem preciso, né, mano Aquele fique já E ainda lembrando que o meu Twitter tá aqui em cima Me segue lá, mano Fala comigo no Twitter, mano E o meu Discord tá na descrição Se você for patrocinador, mano É, entra aqui na descrição E vincula o seu conteúdo do Discord, beleza, mano? Vou dar vitória pra ele, mano Pode matar Porque ele ganha kit Ele ganha coisa E assim, ele vai poder comprar kit no futuro Isso vai ser bom pra ele Mata, pode matar Mata Sério? Sim Pode matar, pode vir Tchau, amigo É mais, mano Beleza, galera Bora pra outra partida aí, mano E a gente já volta Oba Pão de forma Comenta pão de forma Aqui nós vemos um bobão da flecha Em seu habitat natural Vamos dar bobão da flecha com ele Cadê? Ele quer vir em mim Oh Parte boa de bobão da flecha É que são todos ruins, galera Olha, ele todo perdido Oh Só espera ele começar a mirar em mim Ele tem medo de jogar Bobão da flecha é ruim, galera Cadê? Pula aqui, taca a flecha nele Morreu E aí, menino Quer print? Ele quer print Eu tiro a print com ele aqui Mas, galera É muito engraçado E, tipo, ver bobão da flecha Porque eles vão muito ruim Tipo, dá pra ver que é ruim Ah, galera Mas eu tenho o kit do bobão da flecha, galera Um kit, tipo, o bobão da flecha Só que evolui Então, se vocês quiserem, mano Que eu grave com o kit do bobão da flecha Mano, comenta aí, beleza? E comenta pão de forma também, galera E, mano, tirando o print com esse grave Um salve pra você, mano Que eu quero finalizar esse vídeo, beleza? Vou terminar aqui no meio da partida mesmo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixe o like, mano Comenta aí O menino se matou! Ah, galera, pode informar, mano Um bilhete pauloso Mas é isso, galera Em breve, Minecraft Shopping vai voltar, mano Fica a dica aí pra quem lembra, mano E é isso aí, galera Ó, 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 ó Live amanhã, uma hora E é isso, galera Espero que tenham gostado Falou, e é nóis E oba! Bora! Vamos! Tchau, tchau!